Música Hoje eu estou aqui em Cruzeiro do Sul, em um sítio de seis alqueires. Venha conhecer comigo essa maravilha! Música Aqui, cabeceira para a rodovia, para mais fácil localização, a cinco quilômetros de Paraná City, bem próximo de Maringá, a 60 quilômetros, o local para toda a família. Música Até para ser mais exato, são seis alqueires e meio, de uma terra plana e mista. Bom demais, hein? Música Um local encantador e com todo o conforto que você merece. Música Vamos aproveitar agora e conhecer a parte interna da casa. Esse daqui, ela é feita, a madeira é toda garapera, tá? Chega para cá. Então você tem uma sala bem espaçosa, com um pé direito duplo, tá? Sofá. Aqui, nesse local, ele está sendo negociado de porteira fechada. Então tudo que você está vendo aqui vai estar ficando do imóvel. Já integrada junto com a cozinha, tá? A ideia é total integração. Pode dizer que tem bastante imóveis rústicos, né? Particularmente, eu gosto bastante. Cheia de armário, torre quente, micro-ondas, geladeira, toda essa parte vai estar ficando no imóvel. Vem cá, mais para cá. Chega para cá. Você viu o piso porcelanato. Então aqui a gente tem o banheiro. Embaixo, no total, ela tem cinco quartos, tá? Então ela tem dois embaixo térreo e mais três quartos em cima. Bem iluminado. Aqui você tem a porta de vidro, você tem acesso lá para o fundo também desse local. Tudo com ar-condicionado, armário. É um espetáculo, tá? Aqui a gente tem mais um quarto. Mas vamos já subir, porque senão vai ficar muito longo. Todo de madeira, todo rústico. Eu não sei vocês, mas é o meu sonho de consumo. Eu amo demais isso daqui. Olha toda a visão que você tem aqui. Então aqui, na parte de cima, você tem três quartos. Tem um banheiro e uma suíte. Depois eu mostro a suíte. Vem cá. Aqui, ó. O terceiro quarto. Já com beliche, para quem gosta de receber bastante gente. Essa aqui é uma ótima opção, né? Todo já imobiliado. Você viu, já tem todas as partes aqui. A tomada, um acabamento preto. E aqui é o quarto número quatro. Banheiro também. Também no mesmo sistema também rústico, né? Olha, já lava o rosto aqui logo de manhã também. Acabamento é de primeira, né? Aqui não tem nada que falar referente a acabamento. Agora, para um pouco. Essa suíte é demais, gente. É demais. Chega pra cá. Pra isso daqui, gente. É uma hidro. A TV pra você assistir. Toda a parte aqui da cama. Olha também essa cama. É uma cama grande, né? Olha, a coisa boa já levantar aqui. Você tem já o banheiro. Toda a parte aqui da pia. A TV pra você assistir. E uma banheira. Será que eu entro? Ai, não vou nem tirar aqui, ó. Imagina você. Rapaz, do céu. Isso é... É bom demais, né, mano? Olha a visão que você tem. Da sua banheira. É só... Uma suíte grande. Essa suíte aqui já é bem grande. Imagina só. Você levantou, acordou. Tô aqui dormindo. Você levanta da sua cama e deslumbra dessa visão. Olha pra isso daqui, Wander. Rapaz, não tem como ter estresse num lugar desse, não. Isso é bom demais, né? Agora, vamos aproveitar e conhecer lá a parte do Espaço Gourmet. Antes de ir pro Espaço Gourmet, vem conhecer esse escritório aqui comigo. Então, imagina a sede da empresa. Você atendendo o teu cliente aqui. Ó. Rapaz, se o pessoal fala que você precisa de autoridade, aqui você tem muito. Mostra a visão lá do escritório. É bom demais, hein? Fechar um contrato num local desse é até gostoso assinar, né? Vamos aproveitar agora e conhecer o Espaço Gourmet. Espaço Gourmet bem amplo. Pode ver com todas cadeiras ruxas. O formato aqui, a ideia é ficar mais lústico possível. Com mesa de sinuca. Área que tem a televisão, sofá. Lá no fundo, a gente tem mais um lavado também pra comportar o pessoal daqui. cervejeira e aqui o cantinho do Guerreiro. Cantinho do churrasco. Fazendo aquela carlinha já com fogão. Toda a parte planejada. Pensa comigo. Final de semana, toda aquela turma, toda aquela galera aqui. É bom demais, não é? É, aqui você tem uma total integração com a natureza. Aproveitando, já se inscreve no canal, deixe teu comentário e fale o que você achou dessa propriedade. Até algo bem interessante, toda a parte de pasto ela é irrigada. Aqui pra quem quer investimento ou lazer, é uma ótima opção. É, agora pensa pra quem tem uma ideia de fazer um aras aqui. que sensacional que não é. Agora a gente vai conhecer a parte da área de lazer. Dá uma olhada nessa piscina. Olha o tamanho dessa raia. Olha, eu nunca vi uma casa com cascata. Hoje tá desligado ali, mas nunca vi uma casa com cascata. Primeira casa que eu vejo com cascata. Um bar molhado ali, onde você pode curtir com seus amigos. Aí nós temos um gazebo onde você pode usar como palco. imaginou? Imaginou? A dupla caipira aqui, um pagode, um samba, enfim, com todos os gostos. E aqui nós temos mais uma parte da área de lazer que é esse lindo lago com peixes, carpas, tilápia, onde você pode pescar, você pode usufruir com a sua família. Lugar extraordinário. É, e coloca extraordinário nisso, né? Aqui você também tem a parte do campo, tem o galinheiro, tem a horta. E mais pro canto fica o barracão, onde pode ser guardado todos os equipamentos, tratores, etc. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver mais informação, valores, tudo certinho. Espero que você tenha gostado. Eu, particularmente, fiquei encantado pelo local. Fico à disposição da gente fazer uma visita pessoalmente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí